A Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça realizou na última sexta-feira a 15ª edição da tradicional festa junina no estacionamento leste do tribunal. Enquanto a criançada se divertia, os pais também aproveitavam para curtir a festa. Barracas com comidas típicas para todos os gostos. E para esquentar o frio, não podia faltar, é claro, o quentão. A novidade esse ano foram os food trucks. A animação dos convidados ficou por conta da banda Cara Nova. Diversão é o que não faltou. Ação Legenda Adriana Zanotto